Quem tá feliz essa tarde? Quem tá feliz com Jesus? Glória a Deus, meu amor. Fiquem todos de pé. Você vai me ajudar e sim. Senhor manda poder, Senhor manda poder O que é a maravillia da malharia do ar-e-te-te-te-te-te-te Eu não entendo só de você ter Pergasta muito sangue, Senhor manda poder Glória a Deus, aplaudindo e intereles assim. Senhor manda poder, o que é a maravillia da malharia do ar-e-te-te-te-te-te-te-te. Refeita o rei de Cristo, da vida de Deus, derrama todo o santo, Senhor manda morrer, Senhor manda morrer, Senhor manda morrer, Volteira o rei de Cristo, da vida de Deus, derrama todo o santo, Senhor manda morrer, Senhor manda morrer, Volteira o rei de Cristo, da vida de Deus, derrama todo o santo, Senhor manda morrer, Volteira o rei de Cristo, da vida de Deus, derrama todo o santo, Senhor manda morrer, Senhor manda morrer, Volteira o rei de Cristo, da vida de Deus, derrama todo o santo, Senhor manda morrer,